Ciência pra quê? Ciência pra você! Quer saber mais sobre a evolução da epidemia de covid-19 no Brasil? Cientistas publicaram um artigo na revista Science analisando a trajetória do vírus no nosso país. O novo coronavírus foi declarado Emergência de Saúde Pública Internacional em 30 de janeiro de 2020 e até o dia 12 de julho de 2020, a covid-19 causou mais de 12,5 milhões de casos e 561 mil mortes no mundo. A taxa de mortalidade da doença foi estimada entre 1,2% e 1,6%, com proporções mais altas nas pessoas acima de 60 anos. Algumas estimativas sugerem que 18 a 56% da transmissão do vírus é realizada por indivíduos assintomáticos ou pré-assintomáticos, o que complica as avaliações epidemiológicas e os esforços de saúde pública no combate à pandemia. Embora a epidemia em vários países, como China, Itália e Espanha, tenha sido controlada por intervenções não farmacêuticas como distanciamento e isolamento social, uso de máscaras e estratégias de higiene, no Brasil o número de casos e mortes por covid-19 continua aumentando. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos no mundo, sendo que mais de um terço desses casos estão localizados na região sudeste do país. Por meio de um modelo matemático, os cientistas mostraram que em São Paulo e no Rio de Janeiro, estratégias implementadas no começo da epidemia, como o fechamento de lojas e escolas, ajudaram a reduzir muito a transmissão do vírus. Porém, com a diminuição do isolamento social e o aumento da mobilidade na cidade, a transmissão do vírus voltou a aumentar. Eles também demonstraram que a transmissão na comunidade já estava acontecendo desde o início de março no Brasil, sugerindo que as restrições internacionais de viagens implementadas após esse período tiveram um baixo impacto já que o vírus já estava circulando por aqui. Eles estimaram que a entrada do novo coronavírus no Brasil ocorreu através de pelo menos 102 introduções internacionais diferentes, em sua maioria em São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro, e originárias principalmente da Itália e dos Estados Unidos. Durante a primeira fase da epidemia, o SARS-CoV-2 se espalhou principalmente nas fronteiras locais e dentro dos estados. Porém, na segunda fase, os eventos de movimento a longa distância levaram a epidemia para fora da região sudeste do Brasil. Com este estudo, eles forneceram uma análise abrangente da disseminação do SARS-CoV-2 no Brasil, que mostra a importância de medidas comunitárias e nacionais para controle da epidemia de Covid-19 no Brasil. Quer saber mais sobre a pandemia? Confira nossa página e acesse os conteúdos já disponíveis. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Ciência pra quê? Ciência pra você!